Zene vai pra cobrança, ele já fez 45 de pênalti, 101 gols na carreira, bateu a falta, resultou em pênalti, Rogério Zene já tem autorização do árbitro, partiu pro Rogério, pé direito, bateu, é gol! Rádio Jovem Pan É gol, que felicidade No São Paulo, Rosário É gol, o meu time é a alegria da cidade Uma paulada no ângulo esquerdo, longe do goleiro, bota a bola lá em cima, inapelável pro Marcelo Lomba, balança a rede, o São Paulo, Faltando 17 minutos para o intervalo, gol do tricolor do Morumbi, Rogério Zene, 102 gols na carreira, Rogério Zene, São Paulo 1, Bahia 0, Marcelo Lomba, essa aí passou! Rádio Jovem Pan São Paulo 1, Rogério, Bahia 0, Marcio Espímpolo 102 no total, nas contas do São Paulo Da gol perto o trombou com ele, ganhou, avançou sozinho pro contra-ataque, levou pra boca do gol, foi invadida, grande era, lá vem gol do São Paulo, por cobertura, golaço, golaço, golaço! Gol! Gol! Rádio Jovem Pan É gol E felicidade Da gol perto O meu time é a alegria da cidade Dá gol, dá coberto, dá gol, dá coberto. Ganhou da dividida aqui na defesa do São Paulo. Foi sozinho, na velocidade, ninguém o alcançou. Na entrada da grande área, viu o goleiro saindo. Na metade do caminho, Marcelo Lomba. Uma cavadia, um toque de categoria por baixo da bola. Por cobertura, botou no fundo da rede. Explode o Morumbi, é o segundo do tricolone. Um minuto para os 45 deste primeiro tempo. São Paulo marca de novo, dá coberto. 25, São Paulo 2, Bahia 0. Marcelo Lomba, essa aí passou. Na Jovem Pan, de novo, a emoção do gol está no ar. Bora a tocada, Tite, golpeou, perdeu, Lucas sozinho. Vai para a boca do gol, invadiu, quando não saiu dele, bateu, é gol. Jovem Pan! Gol! Rádio Jovem Pan! Que felicidade! Do São Paulo, Lucas! O meu time é a alegria da cidade! O garoto Lucas está tentando reencontrar o seu melhor futebol. Voltou da seleção. Está tentando, está tentando ser o velho Lucas. O menino Lucas no contra-ataque. Quase, um lance quase igual ao do Dagoberto. Muito parecido, ganhou do zagueiro, partiu para a boca do gol, na saída do goleiro. Bateu firme, bateu forte. Canto direito do goleiro, Marcelo Lomba, balança a rede do Morumbi. Faz a festa o torcedor do São Paulo. Mais um gol do tricolor do jogo. Lucas Camisa 7. São Paulo 3, 40 para o fim do jogo. São Paulo 3, Bahia 0. Marcelo Lomba, essa aí passou. Na Jovem Pan, de novo, a emoção do gol está no ar.